Opa! Aqui é o Marcelo Germano do EAG, empresa autogerenciável. E nesse vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre equipes de alta performance. Equipes que entregam muito resultado. As pessoas me perguntam, Marcelo, como que eu faço pra engajar as pessoas? Como que eu faço pra que as pessoas tenham resultados extraordinários? E aí, o que tem muita gente falando é o seguinte, contrate pessoas extraordinárias, esse tipo de coisa, tá? A grande verdade é o seguinte, tá? É uma minoria da população que é extraordinária. A maioria da população tá na média. São pessoas comuns, comuns como eu, comuns como você. E ao invés de ficar procurando pessoas extraordinárias, e isso não quer dizer que você não tenha que procurar essas pessoas, mas o que eu vou falar pra você é que é muito mais difícil você trazer essas pessoas pra sua empresa. Ao invés de procurar pessoas extraordinárias, você tem que criar na sua empresa um ambiente que pessoas comuns possam produzir resultados extraordinários. E como que você faz isso na sua empresa, tá? Existe um conceito que é o conceito da organização que aprende. A sua empresa tem que ser uma organização que aprende. Onde todas as pessoas vão lá, elas possam aprender todos os dias, tá? Aprender com os erros, aprender com acerto, aprender com as próprias experiências para que da próxima vez que for fazer, faça cada vez melhor. Que é o que a gente chama de melhoria contínua. Como que eu faço na minha empresa e eu acho que isso vai funcionar pra mim, funciona pra você, funciona pra qualquer tipo de negócio, tá? Como que a gente faz pra tentar nós, pessoas comuns, nós somos comuns, pessoas normais na nossa empresa, conseguir resultados acima da média, a gente vem conseguindo bastante resultado, tá? De uma maneira muito simples. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião e uma reunião de planejamento. Então nessa reunião eu permito que as pessoas falam, eu permito que as pessoas compartilhem as dificuldades, eu permito que as pessoas tenham interação. Eu tô ali pra falar, mas eu tô ali pra ouvir, tá? E eu pego a informação de todo mundo e quando a informação é boa, a gente faz plano de ação e coloca em prática. E quando a gente faz isso, a gente pega ideias de pessoas normais, a gente valoriza a ideia das pessoas normais, a gente dá crédito pras pessoas que deram essas ideias e a gente faz plano de ação pra colocar em prática. Isso cria um ambiente muito legal na empresa, as pessoas se sentem empolgadas pra fazer aquilo e a gente comemora sempre as pequenas vitórias. A gente chama isso de small wins. A tradução do inglês é pequenas vitórias. A gente comemora essas pequenas vitórias. E aí, quando você vai acumulando um monte de pequenas vitórias, um passinho de cada vez, você consegue produzir ao longo do tempo resultados extraordinários. E aí eu te falo, são pessoas extraordinárias que fizeram isso? Não, são pessoas comuns. Mas a gente permite na nossa empresa que as pessoas produzam resultados extraordinários. É lógico que tem coisa que dá errado, gente. Tem coisa que a gente tenta, a gente faz e dá errado. Mas tem coisa que dá muito certo. Então você consegue criar. É lógico que pra você trabalhar isso, você tem que trabalhar a cultura da sua empresa. Tem vários vídeos meus no YouTube falando sobre cultura organizacional. No meu blog tem texto falando sobre cultura organizacional. Quando eu faço umas palestras, eu falo sobre cultura organizacional. A cultura organizacional é fundamental pra isso. Mas você como dono tem que ter na cabeça que você vai proporcionar um ambiente pra que pessoas normais produzam resultados extraordinários. E outra coisa que você tem que fazer pra que essas pessoas produzam resultado extraordinário, além de permitir que elas participem, de permitir que elas deem ideia, você tem que fazer reconhecimento sobre as coisas boas que essas pessoas fazem. Mas tem uma coisa muito importante que a maioria dos donos da pequenas e médias empresas que eu conheço eles têm uma dificuldade gigantesca em fazer. Feedback. Feedback honesto. Se eu chegar pra pessoa e dar um feedback e falar Olha, você não está desempenhando. Como eu posso fazer pra te ajudar a desempenhar? Feedback honesto. Fazer plano de ação ao funcionário pra ele produzir, pra ele entregar resultado. Alinhar ele com as metas da empresa. Eu costumo dizer, tá? Se você não tem metas desafiadoras, você não precisa de equipe de alta performance. Porque pessoas de alta performance elas querem metas desafiadoras. São movidas por desafio. Então você tem que desafiar as pessoas o tempo inteiro. E quando você precisa dar um feedback porque a pessoa não está desempenhando, você tem que ir lá e dar um feedback. Tem que ser certeiro esse feedback pra desenvolver as pessoas. E quando é o caso, né, de a pessoa não entregar alta performance, não entregar resultado e você já tentou fazer de tudo, você precisa mandar essa pessoa embora. Porque se a pessoa não está na tua empresa entregando resultado, ela não precisa estar na tua empresa. Então é isso. São pequenas atitudes no dia a dia que você vai utilizar e vai fazer a sua empresa crescer e produzir resultados extraordinários. E aqui eu fico com duas questões pra você refletir, tá? Tem alguém na sua empresa que precisa ser reconhecido porque entrega resultados acima da média? Vai lá e reconhece, tá? E tem alguém na sua empresa que não precisa estar lá porque não entrega resultado, está lá só passando tempo? Se tiver, vai lá e manda essa pessoa embora. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou, clica no gostei. Se tiver no Facebook, deixa seu comentário. Marca algum amigo, né? Quando você marca algum amigo, ele é avisado na notificação do Facebook e aí ele pode ser impactado por esse conteúdo, tá? Faça seu comentário se tiver no blog e curta a nossa página no Facebook e curta a nossa página e se inscreva no nosso canal do YouTube e eu te vejo no próximo vídeo.